E aí galera, chegamos aqui hoje, mais um pré-casamento, viemos para a aldeia, estamos aqui com o pessoal da Angulo, vamos fazer um videozinho também deles, vamos ver o que acontece, finalzinho de tarde, meio dublado, a bruta massa, pega o Sérgio aí também, vamos embora, e aí Sérgio, e o cabelo, desarrumado hoje, vamos embora trabalhar, E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.